Quem tem os detalhes é ele, Kilsson Jones, cheira aqui, ponte, chama, chama, chama no telão do AMI-ANI Guaradagraus. Policiais militares da 2ª Companhia Independente do Proborar, Sargento Nascimento e sua equipe conseguiram recuperar um veículo. Quatro homens armados realizando assaltos por toda a Terezina, principalmente pela zona sul de Terezina. O carro foi recuperado e trazido para a Polinter, onde será feito todos os procedimentos cabíveis. Foram várias vítimas, vários celulares roubados por essa organização criminosa, quatro homens armados, nesse carro que foi roubado no último sábado. De lá pra cá, uma série de assaltos foram realizados por esses quatro homens. O senhor é uma das vítimas, eles chegaram no bairro Monte Castelo, foram vários bairros. A verdade tem que ser dita, o senhor saiu na tentativa de encontrar uma viatura, chegou a encontrar? Não, senhor, não encontrei, andei por questão de mais de 20 minutos, meia hora atrás deles, a perseguição. Eles entraram no bairro Cidade Nova, saíram do bairro Cidade Nova, desceram no sentido da Catarina, na Estrada da Alegria. Segui eles até debaixo da ponte do Diceu ali, aí eles entraram na escuridão, seguindo no sentido Parque Sul. Aí eu fiquei com medo e voltei no meio do caminho. Aí um cidadão numa caminhonete que me ajudou, ligou, acionou a polícia, né? Aí eu retornei pra minha casa. E aí eles levaram o que do senhor? Me levaram o meu celular e a carteira com meus documentos no valor de mil reais dentro. De dinheiro, mil reais? Mil reais, sim. E aí o senhor tava lá também na companhia de mais pessoas? Tava aí meu vizinho aqui, que tava lá comigo e a esposa dele, eram nós três. E aí todos vocês foram assaltados? Quando eles pararam o carro, muito devagar, vieram devagar, encostaram lá e aí foram acionando, formando um assalto pra nós, né? Acionando, descendo com revólver. Esse carro já vinha fazendo assaltos, vários assaltos em Teresina, principalmente na Zona Sul. E foi roubado no último sábado. Foi, foi visto aqui no grupo aqui de WhatsApp que esse carro tinha sido roubado no sábado. Aí a gente, chegando na companhia do Pro Moral pra deixar o papel lá de uma ocorrência pro CPU da noite, a gente se deparou com uma pessoa lá entregando, falando, né? Dizendo que tinha sido assaltado num carro branco. Aí a gente saiu até um outro, né? Eu disse que fosse pronto, a gente já tava atrás desse carro mesmo. Esses rapazes acabaram de roubar a gente, nem que não é vacaria do seu peito, ali no Santo Antônio. Certo. Ali na 15 de julho. Eles estavam realizando arrastão, né? Exato. Aí a gente subiu desde a 15 de julho, aí quando a gente se deparou de frente com eles, aí eles entraram numa rua, antes de a gente bater de frente, aí eles entraram numa rua, eles acompanharam o veículo. Aí eles tinham acompanhamento tático até um certo ponto, eles abandonaram o carro lá na rua, na entrada. Eles fizeram muitos assaltos, né? Fizeram muitos assaltos. Agora só que na hora que a gente pegou o carro, só tinha um. Só tinha? Aliás, dois elementos. Dois. E conseguiram fugir ainda, né? Conseguiram. Lá tem uma grota funda lá, eles entraram lá pra dentro, ninguém entra mais não. E lá é puxado, né? Mas aí, graças a Deus, o carro foi recuperado. É, esperar o cidadão chegar e o carro dele tá intacto, né? Mas deve tá... Nem amassado, graças a Deus, que eles não bateram. Só fizeram... Perderam o controle do carro, mas não bateu o carro. Mas esses indivíduos, eles estavam realmente aterrorizando. E foi necessário a força tática aí da segunda companhia entrar em ação, né? Exato. E foi recuperado o carro, né? Do senhor. A gente tá aguardando aí, diz que vem, a gente tava vindo pra cá. É muito comum... É muito comum...